E aí, tudo certo? Chegamos a sexta-feira, pra muitos pontes de feriado, de finados, pra outros, uma dupla, segunda-feira na semana, não é? Mas enfim, chegamos a sexta-feira, dia três de novembro de dois mil e vinte e três, dois assuntos no nosso análise de notícias internacionais de hoje. Primeiro assunto, confiança do mercado cai em outubro, diz a FGV. Segundo assunto, diz que guerras, inflação e saúde, e aí você vai entender os motivos que estão levando os brasileiros a mudar os hábitos de consumo. O primeiro assunto diz, o índice de confiança do comércio e com, recuou três pontos da passagem de setembro para o outubro, a segunda queda consecutiva para o oitenta e nove vírgula dois pontos, informou na segunda-feira a Fundação Getúlio Vargas. Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu zero ponto oito. Em outubro, houve uma piora na confiança em cinco dos seis principais segmentos do comércio. O índice de situação atual caiu dois pontos para noventa e dois ponto dois. O índice de expectativas diminuiu três ponto oito pontos para oitenta e vírgula sete. Três fatores foram mais mencionados pelas empresas como entraves à melhoria dos negócios em outubro, a competição, a demanda insuficiente e o custo financeiro. A sondagem do comércio de outubro coletou informações de setecentas e doze empresas entre os dias primeiro e vinte e cinco do mês. E aí eu te pergunto, esse medo, esse cair da confiança do comércio de quem está na lida, no dia a dia, já não reflete que temos problemas de fato macroeconômicos no Brasil? Se a ponta já está sentindo e se está sentindo o comércio, é porque muito provavelmente já notou uma diminuição dos consumidores em loja, seja ela virtual, seja ela física, entendo que se há essa percepção e uma queda da confiança, estes consultados, setecentos e doze empresas que foram consultadas, estas empresas devem parametrizar os dados. Devem entender, por exemplo, que no quinto dia útil do mês, geralmente o meu movimento é esse, meu caixa fecha assim, o meu pior dia do mês é esse, com esse movimento aqui, com tantos consumidores de loja, com ticket médio de tanto, fechando o caixa tanto. Eu quero crer que tudo isso esteja parametrizado, planilhado, para dizer o seguinte, minha confiança não cai no achismo, minha confiança cai no número. se eu vendi cinco, para cinco consumidores no quinto dia útil do mês passado, vendi para quatro no quinto dia útil do mês de outubro, opa, alto lá, vamos, vamos prestar atenção neste mês e a gente começa a desenhar este problema enfrentado pelo comércio, onde empresários disseram à Fundação Getúlio Vargas que a confiança está caindo e ninguém está torcendo aqui para o Jacaré no filme do Tazama, muito longe disso. Na verdade, o que a gente queria era o sucesso deste ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e por consequência, o sucesso da nossa economia. A economia vai bem, todo mundo vai bem, só que, primeiro, há uma dificuldade de admitir que temos problemas na economia e o segundo e talvez o principal ponto, há dificuldades deste governo de entender que o cobertor ficou curto e que tudo o que prometeu, provavelmente, muito não será entregue. E mais, que o investimento no convencimento dos parlamentares para aprovação de pautas importantes para o governo, esse dinheiro já está fazendo falta. Já tem corte na segurança, já tem corte na educação, já tem corte para pesquisa, já tem corte em diversas áreas. A Marinha diz que tem problemas, veja, o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Só que, com o comércio, quem emprega, quem faz o dinheiro girar nas cidades, o comércio demonstrando que a confiança caiu, precisamos acender a luz e já não sei se é amarela não, hein? Um outro assunto, os brasileiros estão mais cautelosos, olha aí, com seus gastos e mudando seus hábitos de consumo. Segundo o levantamento feita pela consultoria e Parthenon, 82% dos brasileiros estão preocupados com suas finanças, mais do que a média global, que é de 80%. A pesquisa foi feita em 27 países e entrevistou mais de 21 mil pessoas. Entre os motivos mais citados para essa preocupação estão conflitos geopolíticos, pressões internacionais e interrupções nas cadeias de suprimentos que levaram à falta de muitos produtos, principalmente na Covid-19. Um exemplo, a designer Vanessa Reis, de 30 anos, faz parte de um grupo de pessoas que tem se preocupado cada vez mais com as suas finanças. Vanessa conta que desde a pandemia tenta ser cada vez mais consciente em relação aos seus hábitos de consumo, inclusive com coisas que podem passar despercebidas para muita gente. Essas atitudes, segundo Vanessa, vão além da questão de sustentabilidade, já que também se relacionam diretamente com a melhor gestão do orçamento. A designer conta ainda que começou a pesquisar mais os preços antes de adquirir os produtos, passou a fazer a compra do mês em mercados que vendem no atacado e a evitar comer fora de casa ou comprar comida por aplicativo. Veja você, vou passar por esses pontos aqui abordados pela Vanessa, essa designer, que nessa entrevista disse. Primeiro, começou a pesquisar mais os preços antes de adquirir os produtos. A gente deve sempre fazer isso? Sim. Entretanto, quando a gente tem uma gordura, a gente entende que vai economizar tempo, muitas vezes até dinheiro, quando a pesquisa não pode ser feita pela internet, na comparação de preços, fazendo aquele pinga-pinga, por exemplo, de supermercado, supermercado, enfim. Mas veja, pesquisar preço já é sinal de uma consciência. Ela passou a fazer a compra do mês. Há quanto tempo você não ouviu ter uma compra do mês? Compra do mês acontecia, e eu me lembro ainda, garoto, em tempos de inflação descontrolada, em tempos de hiperinflação. Por quê? Eu me lembro, garoto, meu pai recebia o salário, ele recebia 100. Final do mês valia 80. Então era melhor pegar aquele 100, já ir para o supermercado e garantir tudo, porque aquele mesmo 100 no final do mês não ia comprar a mesma quantidade de produtos. Então volta o termo, a compra do mês. E ela diz estar realizando essa compra em mercados que vendem no atacado. Automaticamente, vendem mais barato. Produtos em função da quantidade adquirida, do tamanho da embalagem. Aí você sabe tanto quanto eu que realmente tem situações, em muitas situações, que é mais fácil comprar no atacado. Tem uma situação que ela também aponta, que preocupa, porque a gente vai afetando cadeias, né? Evitar comer fora de casa ou comprar comida por aplicativo. Percebe o impacto dessa decisão da Vanessa? Você também já tomou essa decisão? Ah não, esse mês a gente só vai comer fora de casa duas vezes. Esse mês a gente só vai pedir comida pelo aplicativo duas vezes. Já mudou o seu hábito? Percebe como a gente já está sentindo a fivela apertar, o cinto apertar? Então a gente precisa entender o seguinte, que o brasileiro mudando o hábito, uma série de setores da economia acaba sofrendo. As consequências é inevitável, é lógico. A questão é, quanto tempo de fato vai levar para a gente perceber que essa luz vermelha já se acendeu no fim do túnel? Não é? Você já substituiu produtos na sua casa? Já deixou de comprar produtos na sua casa? Sua geladeira aparentemente já está mais vazia? Aquela roupa ficou para depois e aquele sapato novo? Não precisa, não é? Percebe que essa mudança de hábito reflete no dia a dia da nossa economia? Mas é porque o seu bolso já está sentindo que tem problemas pela frente? Preocupante momento, viu? Mas vamos lá. Tem sugestão hoje do nosso querido Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel Toledo em entrevista, ele comentou um assunto chocante, embora não seja novidade para muita gente. Terroristas vivem legalmente nos Estados Unidos. É o destaque de Daniel Toledo, que está no link para você. Por aqui, eu volto amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E aí tchau, tchau.